O livro de Primeiro Crônicas encerra com um relato muito especial. Mostra como ao longo de seu reinado, o rei Davi tinha um desejo em sua mente e em seu coração, que era preparar tudo para a construção do templo, a casa de Deus. Um sonho que ele mesmo não pôde cumprir, por ser obediente, mas do qual ele fez parte. Isso deveria nos levar a refletir o quanto somos prósperos, porque Deus abençoa o nosso lar. Mas as nossas atitudes nem sempre são de adoração e gratidão. Quando paramos para contemplar tudo o que está em nossas mãos e está ao nosso redor, devemos olhar tudo isso como estranho ou alheio, sabe por quê? Porque não pertence a nós, são dádivas do nosso Deus. Davi tinha pedido ao povo para trazer ofertas para a construção do templo em Jerusalém, pois ele tinha dado uma grande quantidade de ouro, de prata, para essa construção, e nós já vimos isso no capítulo 28. Mas ele deu ao povo a oportunidade para trazer ofertas a Deus. O povo não renegou, nem mesmo observou que havia já sido dado muito. muito menos considerou que não podia fazer, não, pelo contrário. O povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente, deram ao Senhor, diz o versículo 9. Eu espero, amigos, que a nossa petição seja a mesma petição do rei Davi, que foi assim. Bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo e encaminha o seu coração para ti. Versos 17 e 18. Davi, muitos dizem, foi o maior homem que andou nesta terra, depois do Senhor Jesus. Ele não foi um homem perfeito, mas foi um homem segundo o coração de Deus. nada sobre os seus pecados e erros foi falado em sua morte, indicando que ele foi perdoado e seus pecados foram apagados por Deus. Pode-se dizer que Davi morreu em paz com Deus e com seu povo, e que o desejo eterno de querer que Deus habita entre nós e de reconhecer que sem ele não teríamos nem seríamos nada possa pulsar em nosso coração, como pulsou até o último minuto no coração do grande rei Davi. Bom, amigos, assim terminamos. Primeiro, crônicas. Muito obrigado por me acompanhar ao longo destes últimos 29 dias. Que Deus abençoe você e lembre, é importante, é fundamental que você comece seu dia ouvindo a voz de Deus, lendo a sua palavra. Assim, a sua fé se fortalece e você conhece cada vez mais e está melhor preparado, preparada para testemunhar do amor de Cristo com outros. E depois, você então tem a opção de assistir esse pequeno vídeo que é um resumo da leitura do Reavivados por Sua Palavra. Ótimo dia e muitas bênçãos para você e sua família. O que é um resumo da leitura do Reavivados por Sua Palavra O que é um resumo da leitura do Reavivados por Sua Palavra O que é um resumo da leitura do Reavivados por Sua Palavra O que é um resumo da leitura do Reavivados por Sua Palavra O que é um resumo da leitura do Reavivados por Sua Palavra